De tanta noite que dormi contigo no sono acordado dos amores De tudo que desembocamos em amanhecimento A aurora acabou por virar processo Mesmo agora, quando nossos poentes se acumulam Quando nossos destinos se torturam No acaso, ocaso das escolhas As ternas folhas roçam a dura parede Nossa sede se esconde atrás do tronco da árvore E geme e muda de modo a só nós ouvirmos Vai assim, seguindo o desfile das tentativas de nãos O pio de todas as asneiras, todas as besteiras Se acumulam em vão ao pé da montanha Para um dia partir em revoada Ainda que nos anoiteça, tem manhã nessa invernada Violões, canções, invenções de alvorada Ninguém repara, nossa noite está acostumada Elisa Lucinda, Amanhecimento Ainda que nos anoiteça, tem manhã nessa invernada